E aí a tipo de boi de boi aqui quem fala o vosso rei da selva a que você é profissional é irmãos primeira vez vocês mencionar depois me apagar porque eu tinha falado trincheiras então porque vocês qual é a razão de você me adicionar de novo tá estou a pedir da mesma forma como você me apagava eu tô pedindo para me apagar de novo não havia vantagem só talvez desvantagem eu não canto para o serviço mano é só para garantir o bolso aquele jogo é trabalho vamos considerar mano vamos considerar a gente vai pedir você que sabe que você nasceu no seu grupo para pedir para me remover no seu grupo cada vez mais que eu entro encontro coisas de partida um partido entre onde que eu entro tá com partido não tô bis irmã tô bis apaga aí meu nome eu sou eu só ir lá porque que eu vos deram uma camiseta aí chapéu ah aquele tempo só porque eu não trago essas coisas mano nós somos burro então você tá recebendo a minha então nossos filhos em casa ah ah mas não há vantagem aí você são crianças mano para cantar não é fácil de gasta esse dinheiro só que é dinheiro então eu sou eu você não sou pessoa é só animado sempre o brinco aí na selva como escolher amante a leão não sei o que que cedra e você é uma pessoa é só animar então o qual era você brincar com 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 animais cuidado aí lá de ela tá ver uma grande bomba no mercado ah só que era por um improviso mas eu não vou por você não sei lá na sua animação são o que são baculhos mas apague repito mas apague nosso grupo está pedindo um pedido mas apagaram o nosso grupo eu não quero seguir coisa que ansi se de partir um partido mano não apaga aí o zebra tchau